A semana Black Friday da Amazon continua rolando e eu separei pra vocês dessa vez uma pilha com todos os lançamentos do Pipoca e Nankin que estão com mais de 40% off, entre 40 e 70% off, a maior parte deles pela metade do preço. São eles, Luz que Fenece, que tá pra esgotar, como a gente falou ontem na nossa live, A Grande do Alisca, A Grande do Alisca Olímpia, Beast of Burden, Guardiões da Vizinhança, Incao Volume 1, pô imperdível hein, Conto de Areia que vai esgotar, Sob o Solo, Funny Creek, vai acabar meu tempo aqui. Ai, consegui terminar tudo isso antes do tempo dos shorts acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.